Oi crianças, vocês ouviram falar do gatinho que adora viajar pelo mundo? Gatinho, gatinho, onde você esteve? Eu fui a Londres visitar a rainha Gatinho, gatinho, o que você fez? Assustei um gatinho debaixo da cadeira Gatinho, gatinho, onde você esteve? Eu fui a Paris para ter a paisagem Gatinho, gatinho, o que você fez? Segui um ratinho por toda a feira Gatinho, gatinho, onde você esteve? Eu fui a Nova York provar a comida Gatinho, gatinho, o que você fez? Eu vi um grande cão e fiquei assustado Gatinho, gatinho, onde você esteve? Eu fui a Londres visitar a rainha Gatinho, gatinho, o que você fez? Assustei um gatinho debaixo da cadeira Gatinho, 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 gatinho,